Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês alguns recursos de outra nuvem para armazenamento, que é o Box. Então, clicando lá no link, nós vamos para esta página aqui de apresentação do Box. Então, se você já tiver uma conta no Box, é só fazer o login. Caso contrário, nós temos que fazer a inscrição no Box. Então, aí você vai ter lá alguns planos. No plano individual, eu tenho o Pro, que é 100 GB, ou o Free, que eu tenho direito a 10 GB. E eu posso fazer um upload máximo por arquivo de 250 MB. Enquanto que o outro, que é pago, eu posso fazer um upload até de 5 GB. Então, evidentemente, se eu tenho um plano Free, eu não vou poder guardar filmes, guardar arquivos muito longos dentro da minha nuvem. Então, vamos lá. Para nos inscrevermos individualmente, eu tenho aqui a ficha de inscrição e terminou de preencher a ficha de inscrição, basta enviar. Eu não vou preencher essa ficha, porque eu já fiz, eu já tenho a minha conta no Box. Então, não há necessidade de preencher de novo. É simples, preencheu, enviou, pronto. Ele vai te mandar um recado para você fazer aquela confirmação do e-mail. É muito semelhante ao Dropbox, que a gente acabou de fazer. Feito isso, nós vamos então agora para a página, vamos fazer o nosso login. Fazer o login. Então, veja. Feito o login, como eu já estou inscrito, nós vamos direto para a página dentro do Box, onde eu posso fazer upload de arquivos para a minha nuvem. Eu posso fazer um download do meu arquivo, baixar, fazer um download. Ou eu posso fazer um upload, carregar um arquivo que esteja no meu computador para dentro da minha nuvem. Ok? É bem simples, não tem muito segredo. É muito parecido com o Dropbox. Até na minha opinião, mexer com o Box é mais fácil que o Dropbox. Uma outra coisa que nós podemos fazer, que eu vejo que é muito útil para quem vai produzir sua videoaula ou vai produzir sua aula em uma plataforma como o Moodle, é o compartilhamento. Então, vamos supor que eu tenha lá um arquivo. Veja, eu quero compartilhar. Então, veja, no caso do Box, já aparece aqui, olha, o íconezinho de compartilhamento. Você clica neste ícone, veja, ele vai te dar um endereço já, um endereço de compartilhamento. Basta você copiar esse endereço e inserir lá no seu arquivo do Moodle ou de uma apresentação PowerPoint, enfim. E quando clicar neste endereço, ele vai abrir este teu arquivo aqui, olha. Ele vai abrir este arquivo qual você compartilhou. Beleza? Então, é bem simplesinho mexer aí com o Box. Ok, pessoal?